A greve da Universidade Federal do Piauí já dura mais de dois meses. Para explicar o porquê de tanta demora nas negociações, os professores em greve organizaram um café da manhã para a imprensa de Parnaíba, onde explicaram como está a situação dos professores e alunos neste segundo semestre. Os professores querem um plano de carreira com vencimentos proporcionais à graduação do professor. Segundo os grevistas, só no campus de Parnaíba existem cursos que faltam professores para 20 disciplinas, o que dificulta o andamento dos cursos. Os grevistas querem melhores condições de trabalho e um plano que beneficie a classe. A grande luta nossa, essa greve, a maior greve da história da educação federal é por condições de trabalho. Nós queremos sim a expansão das universidades, mas nós temos que fazer essa expansão de forma responsável. Não adianta a gente trazer cursos aqui para Parnaíba, se não oferecer laboratórios, se não oferecer um quadro de professores suficientes, que a gente não vai ter a qualidade na educação que a gente pretende. Além dos professores, os técnicos administrativos também estão em greve. Já no caso deles, a questão é salarial e também as horas trabalhadas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto